A Galeria das Flores mostra uma grande festa realizada na cidade de Sertãozinho, no Salão da Associação. Para a decoração foram utilizados lisiantos, astromélias, bocas de leão e botões de rosas. Cerimonial Viva Cedentos. Fotos Álvaro Martins. A Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa.